E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, aqui é o Furão, tô com meu parceiro aqui, Arthur, e hoje vamos hackear ao extremo em Call of Duty Black Ops 2, beleza moçada? Se inscrevam-se aí, dá um like, dá um joinha para ajudar na divulgação do canal, compartilhem em Facebook, Twitter, fique à vontade moçada, ajude o canal, o canal é novo, beleza? É nóis, tamo junto, vou tá deixando o link aí do clã nosso, tanto aí para GTA, para Black Ops, é só adicionar, beleza? A família 157 Nato, vamos lá moçada, sem delongas, fui! Contra todos E aí moçada, o primeiro hack aí é o de invencibilidade, porra cara, eu vou atirar no cara e o cara não morre, presta bem atenção, Ele vai fazer a mesma coisa, eu não morro, velho, fora que a tela buga toda e eu consigo ali correr ali muito mais rápido Maluco esse troço, isso em nenhuma sala online faz um estrago do caralho, porra, pode atirar à vontade que o cara não morre, velho O próximo aí moçada, é que nós vamos voar, olha lá, o meu parceiro ali, tá com o míssil, e ele tá atirando ali infinitamente, não para cara E agora eu posso andar sobre as casas, posso andar, estou voando, literalmente cara, posso andar de um lado para o outro, tranquilamente Posso atirar nos caras, se tiver esse nego ali eu ia tá fudecando pra caralho, demais Agora eu tô embaixo galera, embaixo, dá no quintal, no chão, cara, dentro do chão, velho Isso aqui, no online, é pica, velho, os caras não aguentam, os caras não aguentam, mata pra caralho, dá pra matar muito, cara E aí Moçada, só lembrando Dá um like, dá um joinha Compartilhem Se inscrevam-se Porque teremos aí um sorteio de uma conta Unlocal Ou seja, uma conta Ou no BO2 Ou no GTA V Onde no BO2 terá o Prestigio Master E todas as armas Diamante E no GTA do level de 1 a 100 Moçada, é isso mesmo Com dinheiro aí Infinito aí pra vocês Gastarem à vontade aí em GTA Beleza moçada, é isso aí Essa promoção só vai valer Para os inscritos, valeu É isso aí moçada, tamo junto Fui